Estão todos a ouvir-me bem ou não? Sim? Estamos. Vivemos atualmente uma revolução de sentido, mas também quanto à práxis e modos de fazer e comunicar a política. Hoje a nossa atenção foca-se, em grande parte, em mensagens presentes nas plataformas digitais e o grau de interação é cada vez maior, quanto comparado com o paradigma dos médias de massa. A era da pós-verdade e o fenómeno das fake news estão na ordem do dia, ocupando mais espaço nas discussões académicas, científicas e nos meios de comunicação social. O Brasil tem vindo a constituir-se como estudo de caso um pouco por toda a parte, pelos resultados observados nas eleições e pelo estilo de governação de Bolsonaro que, como sabemos, usou maioritariamente as redes sociais para propaganda política e hoje, já como presidente eleito, continuam a usá-las enquanto meios privilegiados na veiculação de mensagens. Por outro lado, no Brasil, observamos também a fenómenos inesperados, como é o caso de Tiririca, um comediante que conquistou o sucesso nas eleições de 2010 e 2014. Como são hoje pensadas as campanhas eleitorais? Quais os principais desafios colocados a publicitários, assessores, políticos, comunicadores ou spin-doctors hoje em dia? O professor Marcos Marinho vai analisar o caso brasileiro e apoiar uma reflexão em torno destes temas. Marcos Marinho é professor universitário e investigador na área da comunicação e do marketing político e eleitoral desde 2011. Leciona, atualmente, em cursos de graduação e pós-graduação na Escola de Comunicação da PUC, em Goiás, e na Faculdade de Senac. Desenvolve a sua atividade de investigação, igualmente, em Portugal, no Instituto, no âmbito de doutoramento em Ciências da Comunicação, com experiência profissional na área da publicidade, para além da sua carreira académica enquanto professor, tem vindo a refletir, estudar e a especializar-se em marketing político e eleitoral. Marcos, é assim ou não? Vamos lá. Isso mesmo. É isso? Isso, isso sim. E tem uma atuação de mercado também, né? Por enquanto, eu sou consultor político e eleitoral aqui no Brasil e atendo campanhas e faço assessoria para atores políticos também. Bom, eu não sei se... Eu tenho aqui um vídeo que poderia servir como... Como mote. Vamos ver só uma parte do vídeo. A campanha eleitoral de 2018 redefiniu o conceito de entrar para a história. Estão a ouvir ou não? 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 Algum meio do caminho entre os extremos. Todos se deram mal. A primeira eleição digital da nossa história. Entre 16 de agosto, quando 13 candidatos iniciaram sua caminhada para chegar à presidência da República e 28 de outubro, quando Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno, houve mudança na composição de uma chapa, rejeição sendo mais importante que aprovação, facada em candidato, marchas de mulheres nas ruas, uma onda de última hora que mudou o legislativo e muitas brigas virtuais e reais. Os memes, fakes ou não, de procedência questionável ou não, se espalharam no WhatsApp. Teve ídolo internacional opinando sobre a política brasileira. Teve político falando em golpe. Teve humorista se tornando sensação na internet com imitações dos candidatos. Nesta eleição, teve até gente querendo reescrever a história. A disputa já começou polarizada entre as candidaturas de Lula, do PT, e de Bolsonaro, do PSL. Preso desde abril, Lula acabou barrado de concorrer pela lei da ficha limpa, abrindo caminho para que seu vício, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, seguisse na tentativa de defender o legado do PT. Naturalmente, o desgaste do partido após uma série de escândalos de corrupção foi um dos principais pontos abordados por adversários. Já Bolsonaro se fiou na insatisfação na política tradicional e se apresentou como novidade. Sozinho, com alguns poucos políticos do lado, e amigos, eu sou o patinho feio nessa história. Deputado federal, há sete mandatos, capitão do exército na reserva há 30 anos, chamado de inimigo por seus admiradores, ele ficou conhecido por declarações em que atacava gay, monumentos sociais, índios, quilombolas, ideias feministas e os direitos humanos. Não vai ser com flores que vão diminuir a violência. E fica bem claro uma coisa, armas não geram violência e flores não garantem a paz. Algumas falas de Bolsonaro geraram reações. Outro candidato, Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, o chamou de nazista. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima desse nazista filho da puta que não vai ficar. Surgiu um movimento Ele Não e milhares de mulheres foram às ruas contra a sua candidatura. Mas o pior aconteceu em 6 de setembro. Num ato de campanha em juiz de fora, Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen por um homem que disse que agiu a mando de Deus. E certamente é um dos capítulos que marcam essa eleição presencial em 2018. É evidente pelo fato inédito do candidato para o presidente. Liberava as pesquisas que ele foi sofrer o atentado durante o período eleitoral. Discuta-se que o agressor dele era maluco ou não era maluco. O fato que o agressor dele disse que deu a facada nele por descontar das posições políticas dele. A facada afastou Bolsonaro da campanha nas ruas e dos debates na televisão. Ele passou então a se comunicar com seus eleitores por redes sociais e, sobretudo, pelo WhatsApp. E viu sua intenção de votos crescer nas pesquisas. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de aula. Onde, então, juntos enfrentaremos o 7 de outubro como marco do rumo do nosso Brasil. Enquanto isso, a polarização política incendiou as mesas de bar, os almoços em família e os comentários do Facebook. Para tudo, havia uma notícia falsa que comprovava um ponto de vista distorcido. É como se o boca a boca tivesse sido multiplicado por 100. Você guarda alguma coisa que é de boca a boca, encontrava um, encontrava outro. O cara está vendo TV, chega lá no WhatsApp e tem a mensagem fazendo um alerta maluco, inventando alguma coisa sobre algum candidato. Já as mensagens do WhatsApp passaram a ser questionadas por suspeita de uma operação financiada por empresários através de doação não declarada à campanha de Bolsonaro. Mais 1.500 pessoas que trabalhavam para ele e disseminavam, seja as fake news ou a notícia do ponto de vista que ele via, sejam informações verdadeiras também para defendê-lo e com as ideias de vídeos dele. A polarização também mostrou seu lado violento, com agressões físicas e até mesmo uma morte. O mestre de capoeira Moa do Catendê foi assassinado a facadas em Salvador após dizer que votou em Haddad. O assassinato de Moa do Catendê é um sinal de que a gente não deve seguir com força no caminho que as pessoas ilusoriamente pensam que é a superação. Quando é atraso, é volta. Os políticos também não ajudaram. José Dirceu, do PT, deu uma entrevista falando que o partido tomaria o poder. O vice de Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, insinuou a possibilidade de um autogolpe. O próprio Bolsonaro disse diversas vezes que não aceitaria uma eleição que não confirmasse a sua vitória. E seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmou que basta um soldado e um cabo para fechar o STM. Eu penso que este pequeno vídeo do Globo, acho que é bastante ilustrativo daquilo que o Brasil viveu nas eleições de 2018. E queria pedir, então, ao Marcos Marinho, que com base nisto que acabamos de ver no vídeo, comentasse e avançasse para a sua apresentação. Marcos. Primeiro, a minha satisfação é participar com vocês dessa conferência e trazer um ponto de vista de quem está vivendo aqui no front de batalha. A gente está, digamos que desde 2018, quando eu voltei de Portugal, em julho, a cada dia é um espanto diferente, a cada dia é uma quebra de paradigma diferente, a cada dia, a gente é obrigado a revisitar autores, revisitar teorias, porque, de fato, não estávamos preparados para nada disso. A gente tem vivenciado uma quebra de paradigma diferente, o ritmo que as coisas estão acontecendo no Brasil e a violência com que elas estão acontecendo tem deixado muita gente bastante assustada. E eu vos confesso que eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que andam assustados. Mas, veja bem, o vídeo trouxe muita coisa bacana, já vai me adiantar muita coisa da apresentação que eu montei aqui. Eu vou apenas dar uma aprofundada em alguns dados que eu acho que são importantes, que as pessoas entendam o que é Bolsonaro, de fato, de onde surgiu essa figura, e também vou complementar algumas perspectivas que eu tenho analisado, também na intuícita incluído, de usar isso a posteriori do meu doutoramento. Vou compartilhar a tela com vocês. Caso tenham alguma questão, pode ficar à vontade para chamar. Outra coisa que eu retomo. Bom, então, só otimizando aqui nossa apresentação, já foi feita pelo Nuno, né? Eu sou professor na PUC Goiás desde 2012, dou aula nas instituições, aqui também dou aula na faculdade do SENAC. E nas redes sociais, podem me achar em todas elas pelo nick, arroba, emmarinho, mkt. Bom, a primeira coisa importante para a gente entender Bolsonaro e o que o Bolsonaro tem feito no Brasil e com o Brasil é percebermos o contexto de 2020. 2020, como todo o resto do mundo, estamos a viver aqui a pandemia do Covid-19. Talvez a diferença mais gritante que exista hoje entre o Brasil e o resto do mundo é que é o único país onde o presidente se aliou ao vírus. Todo dia ele faz alguma coisa que confronta todo o bom senso científico, todas as orientações da OMS, todas as orientações do seu próprio ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que expõe o Brasil a uma ruptura entre negacionistas e pessoas que estão sem entender de fato o que vai acontecer com o nosso país. Em nível de infectados e mortos, até o último dado que eu colhi, nós tínhamos aí 1.224 mortos pela Covid, isso declarados. E ontem houve uma entrevista do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, onde ele afirmou que todos já sabiam, há uma subnotificação gigantesca no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais e, obviamente, que é impossível testar toda a população. Como é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Somos 210 milhões de habitantes, aproximadamente. No nosso último censo demográfico, poderia, de fato, dar uma noção mais apurada, foi em 2010. Então, nós estamos aí estimando esses 210 milhões de habitantes. Portanto, há já bastante mortes e há muitos infectados. E outra coisa que é interessante também é que aumentou muito o número de casos relatados como morte por problemas respiratórios. E, por falta da testagem, não se sabe, de fato, se é ou não o novo coronavírus. Mas esse é o contexto que o Brasil vive hoje. Há uma paralisação na maior parte dos estados e cidades, assim como há no restante do mundo também, como há em Portugal. Porém, diferentemente de Portugal, pelo que eu tenho acompanhado dos médias portugueses, aqui o presidente é a pessoa que mais está lutando contra a quarentena, que nós chamamos. O que mais estimula os seus seguidores a saírem às ruas e a confrontarem os decretos estaduais e municipais. Isso tem gerado bastante problema e bastante dúvida também dos populares que não sabem. Quem eu sigo? Sigo o presidente ou sigo o ministro da saúde e os governadores e os prefeitos? A grande situação que eu comento, e comento recentemente em uma entrevista, é que quem é acostumado a carregar caixão de morador é o prefeito, que é o político mais próximo. O presidente, ele raramente aparece nos municípios. Então, a distância dele é meio que não dá o peso, talvez, que deveria dar às mortes que estão acontecendo no país. Estão me ouvindo bem? Posso continuar? Sim. Ok. Bom, esse ano no Brasil está previsto uma eleição municipal. A nossa eleição municipal aqui seria a eleição que vocês têm também em Portugal. Ela é para o cargo de prefeito dos municípios e também para os cargos de vereadores. São 5.568 cargos de prefeito a disputa e 57.942 cargos de vereança. Eu quis colocar esses números para vocês entenderem o peso e a complexidade que é um processo eleitoral no Brasil. As eleições municipais, elas dão suporte para as eleições federais, para as eleições presidenciais, porque é o momento onde os partidos políticos conseguem capilaridade, ramificação, para se aproximar dos eleitores das franjas mais distantes dos grandes centros. Então, essa eleição municipal tem um peso muito importante para a gente. Porém, é um momento eleitoral onde estamos todos em quarentena por conta da Covid e isso está impactando bastante a dinâmica das pré-campanhas eleitorais. A eleição, de fato, ocorre em outubro, no primeiro final de semana de outubro. As campanhas oficialmente começam a acontecer a partir do 15 de agosto, porém já estamos em período de pré-campanha, o que está aí deixando muita gente confusa sobre o fato de se vai ou não acontecer as eleições. O nosso ministério até então diz que sim, o ministério da eleitoral, mas isso está impactando na maneira como os candidatos e pré-candidatos podem se comunicar com a população e está deixando mais gente confusa ainda. E sobre o governo Bolsonaro, esse é um mudado de uma última pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, em 10 de abril agora, onde 50% da população brasileira acredita que Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate ao Covid-19. E talvez tenham visto essa imagem por aí, em alguma rede social, do nosso presidente não conseguindo colocar uma simples máscara de proteção. Então, senhoras e senhores, esse é o panorama 2020 que temos aqui. Em 2016, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 16.568 candidatos a prefeituras e 463.405 candidatos a vereança. De fato, são eleições, são momentos e movimentos políticos que impactam e envolvem muita gente. Não bastasse apenas o problema da quarentena, da restrição de mobilidade social, para que o processo democrático possa dar sequência, de alguma forma ou de outra, pelo menos, temos as questões onde o presidente gera mais pânico na população e insufla ainda mais o descumprimento de normas que tendem a resguardar a sua própria população. E esse é o modus operandi que Bolsonaro sempre utilizou. Bolsonaro é uma figura, como foi colocada no vídeo, que não tem nada de novo na política brasileira. Bolsonaro, ele iniciou na atividade política em 88, 1988, como vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Em 2018, ele teve 57.797.847% dos votos, o que dá, segundo o site do Planalto, da nossa presidência da República, um site oficial, 55,13% do eleitorado brasileiro. Eu grifei de vermelho essa questão dos 55,13% do eleitorado brasileiro, porque, de fato, segundo as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, o Brasil tinha 147.306.275 pessoas aptas a votar. Então, dos 200 e tantos milhões que somos, 147 milhões e 300 mil aproximadamente estavam aptos para votar, porém apenas 107 milhões e 50 mil, 749 eleitores, votaram no segundo turno, que é justamente o que daria para Jair Bolsonaro 46% dos votantes em nível de eleitorado brasileiro. E eu fiz questão de frisar isso por quê? Porque no site oficial da presidência da República já há uma fake news, já há uma informação falsa. Ele não teve 55,13% do eleitorado brasileiro. Ele teve 49.277.010 votos e corresponde a 46%. Ou seja, a atuação comunicacional de Bolsonaro, ela sempre foi pautada, um, pela polêmica, dois, por dados incorretos ou parcialmente corretos. Qualquer pesquisa que vocês fizerem, em qualquer site de checagem de fatos aqui no Brasil, vocês vão perceber que a quantidade de mentiras, de meias-verdades disseminadas por Bolsonaro e o seu grupo é imensa. E isso, obviamente, gera muito caos social, porque leva as pessoas ao equívoco e sempre fomenta uma polarização beligerante. Bolsonaro teve sete mandatos consecutivos como deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro e passou por esses tantos partidos políticos que vocês podem ver aí na tela. O que também dá uma demonstração clara de que Bolsonaro nunca foi uma figura de grupo. Uma figura que estivesse envolvida, de fato, com questões mais amplas do que além dos seus próprios objetivos políticos. Em 2019, Bolsonaro já, enquanto presidente, abandona o último partido de que fez parte, o PSL, com o intuito de formar um novo partido para começar e disputar as eleições municipais em 2020. Só que, obviamente, não deu tempo, há todo um processo burocrático para que isso aconteça. E já foi vetada a possibilidade de participação do partido do presidente nesse momento. Ele está sem partido atualmente. O que também deixa claro que, pensando aí na RealPolitik, um mandatário sem partido, ele já está, de uma maneira bastante explícita, enfraquecido. Porque ele não tem um background de apoio natural, que seriam seus próprios partidários, seus correligionários. Bolsonaro, desde que assume a presidência, ele causou várias celeumas dentro do Congresso Nacional. Ele causou uma ruptura dentro do partido que o acolheu para a disputa de 2018. E isso fez com que Bolsonaro perdesse bastante apoio, até mesmo dentro do grupo que, no primeiro momento, foi ao seu encontro para lhe dar suporte. Além disso, senhoras e senhores, Bolsonaro possui três filhos que também têm carreira política. Ele os chama de 01, 02 e 03. O 01 é o senador Flávio Bolsonaro. Ele é atual senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Ele tem envolvimento em algumas investigações em relação a milícias e questões de fraude de salário de funcionários do seu gabinete. O 02 é o vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele está licenciado atualmente, porque ele passa a maior parte do tempo dele em Brasília, em algum tipo de atuação não oficial dentro do governo do pai. E o 03 é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que bateu um recorde de votação para o cargo aqui no Brasil, mais de 2 milhões de votos pelo Estado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro, que até o ano passado postulava um cargo de embaixador nos Estados Unidos. Bom, é importante falarmos da questão da família Bolsonaro, vou voltar um pouquinho aqui com vocês, porque não dá para analisar a atuação de Bolsonaro simplesmente como o presidente ou ator político Jair Messias fazendo todo o seu esforço comunicacional. Ele tem já, em nível familiar, uma base de apoio com voto, com participação na seara política de muitos anos. Já todos os filhos já estão há bastante tempo exercendo cargos políticos e isso dá a ele uma mobilidade de grupo. Por mais que ele não tenha apoio extra-familiar mais alargado, o seu núcleo familiar em si já é uma potência de comunicação, já consegue arregimentar e mobilizar muita gente. E isso ajuda a ecoar e a reverberar os pensamentos do presidente Jair Bolsonaro. Bom, dando sequência aqui, eu trouxe outro dado que eu acho importante passar para vocês também, que é para contextualizar um pouco mais as eleições de 2018. Como o vídeo colocou, nós tivemos, em 2018, 13 candidatos, certo? Desses 13 candidatos, Bolsonaro, no primeiro turno, 46% dos votos, ele tinha o partido dele, o PSL, que ele tinha acabado de entrar, e apenas mais um em sua coligação. O segundo colocado foi o Fernando Haddad, do PT, Partido dos Trabalhadores, que entrou na competição no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso. O PT, em sua coligação, tinha dois partidos. Depois tínhamos Ciro Gomes, Gerardo Alckmin e outros candidatos, que também tinham já uma presença bastante incisiva no cenário político brasileiro. Talvez, dos candidatos que nós tivemos com mais votos, apenas Cabo Daciolo era bastante desconhecido, João Amorreiro também bastante desconhecido. Os outros players da campanha de 2018 já tinham participado, direta ou indiretamente, de outras eleições. E também já, inclusive, o Fernando Haddad já tinha sido prefeito do estado de São Paulo, ministro da Educação. Ciro Gomes é candidato a presidente já há um tempo e foi governador do Ceará. O Gerardo Alckmin foi governador de São Paulo. Henrique Meirelles sempre foi um homem forte dos bancos, esteve nos governos de Lula por muito tempo, ali na parte da economia, Marina Silva foi candidata à presidência em 2010, 2014. Então, nós tivemos muitos candidatos que já tinham uma fatia, pelo menos de recall, na mente do eleitorado brasileiro. No entanto, o que pegou de verdade foi um tipo de comunicação que até então não aparecia no radar de muita gente. Essas coligações aqui no Brasil, pessoas, elas possibilitam uma quantidade de tempo de inserções televisivas aos candidatos. As coligações, de acordo com o que elas têm de representação no Congresso Federal, o número de deputados federais, recebem X tempo de inserções na televisão e no rádio. A propaganda eleitoral de rádio e televisão no Brasil, ela acontece três vezes por semana para o cargo de presidente, deputado federal e senador, e as outras três vezes para os cargos de deputado estadual, que também acontecem simultâneo nessa eleição presidencial. Para vocês terem uma ideia, Geraldo Alckmin, que era o ex-governador de São Paulo, candidato do PSDB, que é o mesmo partido de Aécio Neves, que em 2014 ficou no segundo turno, na segunda volta com Dilma Rousseff, tinha 5 minutos e 32 segundos de exposição, duas vezes ao dia, e mais 434 inserções durante o período eleitoral de exposição de rádio e TV, que dá em torno ali de 25 dias. 5 minutos e 32 segundos para expor a sua plataforma em horários determinados em televisão brasileira para interagir com a população. Jair Bolsonaro tinha 8 segundos e mais 11 inserções durante toda a campanha. Quem tinha o segundo maior tempo em nível de espaço televisivo era justamente o candidato do PT com 2 minutos e 23 segundos e mais 180 inserções. Esse dado é importante para entendermos uma certa quebra de paradigmas, porque por muito tempo, o espaço televisivo, o espaço em mídia de massa, ele dava o tom das eleições, porque era aquele momento onde o candidato podia mostrar todo o seu poderio, todo o seu suporte, todo o seu background, força de fato, para mostrar as suas propostas, para combater os seus oponentes, para desacreditar algum concorrente que o estivesse ameaçando. Então, quando a gente percebe que em 2018 havia um candidato com 5 minutos e 32 segundos, mas venceu a eleição com 8 segundos de exposição, isso dá um baque, isso nos faz repensar as estratégias de comunicação que foram utilizadas nessa campanha eleitoral. Agora, para além disso, só um detalhe, eu trouxe para vocês aqui o que era a aparição de Jair Bolsonaro no horário de jornal gratuito. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória! Muita de verdade! Esse é o tempo que Jair Bolsonaro tinha na TV aberta e no rádio também para passar a sua mensagem de campanha para todo o Brasil. 8 segundos e as peças, isso no primeiro turno, no segundo turno, que é a segunda volta que vocês chamam, aí há maior tempo, são 5 minutos para cada candidato. mas no primeiro turno, na primeira volta toda, 8 segundos. Essa era a mensagem que ele utilizava. Agora, o que é importante, e talvez quebre um pouco esse paradigma de que foi a internet ou as redes sociais ou as mídias sociais digitais que elegeram Bolsonaro? Para além da história do personagem, como eu disse, Bolsonaro, ele já vivia na cena política só em Brasília, no Congresso Nacional, há 28 anos. e já tinha, já estava, desde 88, 1988, como político, ator político da cidade no estado do Rio de Janeiro. Ele também tem um background militar, ele foi tenente do Exército Brasileiro, foi o capitão, mas assim, foi o capitão, acho que, pós saída, né, foi uma promoção posterior da sua, alguns chamam de expulsão, outros falam que apenas ele se retirou do Exército Brasileiro, mas o fato é que Bolsonaro já tinha, né, um trabalho enquanto deputado federal, já tinha ali a sua base e ele alimentava com seus discursos em nível direcionado já há 28 anos e Bolsonaro, ele começa a emergir com mais exposição para o restante do país, para além do Rio de Janeiro, que era a sua base eleitoral, por volta do final de 2010, 2011, quando ele começou a aparecer num programa chamado CQC, eu não sei se vocês conhecem, em Portugal, o CQC, ele era capitaneado pelo Marcelo Tais, um jornalista do Brasil, é um programa que passava na TV Bandeirantes e era um programa, um modelo comprado, acho que se não me engano, de uma TV argentina. O CQC, ele tinha por hábito entrevistar personagens um tanto quanto caricatos da política brasileira e Bolsonaro era sempre um dos mais caricatos, mais polêmicos, e isso era sempre um motivo de aparição no CQC. Nesse momento, Bolsonaro começa a reverberar o seu discurso beligerante, agressivo, que até então era bastante restrito ao Rio de Janeiro, a sua base eleitoral, para outras cidades, outros estados, para outro tipo de público. E isso começou a gerar alguma atratividade. Em 2014, ao final de 2014, Bolsonaro decidiu que seria candidato a presidente. isso já tem entrevistas do próprio Bolsonaro dizendo, ele fez quatro anos de pré-campanha, de uma maneira obviamente não oficial, mas esses quatro anos que antecederam o pleito de 2018, Bolsonaro rodou o país, ele visitou várias cidades, várias capitais, ele se envolveu com vários grupos sociais, que tinham mais ou menos, que tinham um alinhamento mais ou menos ideológico ao que ele propalava, e fez uma campanha de longuíssimo prazo. Então, não dá para julgar que foi apenas a aparição de Bolsonaro nas redes sociais de 2018, que mobilizou esse quantitativo de votos que ele teve. O trabalho de longo prazo de exposição favoreceria até mesmo a minha eleição se eu fosse candidato, vamos ser francos. Bom, além dessa pré-campanha não oficial de quatro anos, Bolsonaro conseguiu engajar a sua militância, conseguiu aglutinar a militância. De que forma? ele disponibilizava os seus canais em redes sociais e redes sociais pra esse pessoal. Ele começou a fazer parte e a estimular a criação de grupos de disseminação de conteúdo através dos mensageiros eletrônicos, principalmente o WhatsApp. E pra além de tudo isso, Bolsonaro, ele representa um discurso que já havia no subsolo da sociedade brasileira, que é um discurso bastante conservador, um discurso um tanto quanto agressivo que prima pelo desrespeito a minorias, que prima muitas vezes pra um tipo de censura a opiniões contrastantes ao que o status quo desse grupo preconiza e prima também por um endurecimento e um militarismo. A gente chama aqui de piúvas da ditadura. Bolsonaro sempre trouxe em seus discursos toda essa carga delicosa de militarismo conservadorismo diz respeito a minorias. E isso num discurso bastante popularesco. Há uma fala dele em uma entrevista onde ele dizia que preferia ter um filho morto a um filho gay. Antes de ter noção o nível do discurso de Bolsonaro. Isso encontrou um ambiente muito propício pra uma eclosão com tamanha potência que foi um cenário de 2018 onde o seu principal adversário estava bastante fragilizado que seria Luiz Inácio Lula da Silva que até então não tinha sido preso mas foi preso próximo do período eleitoral advindo de questões da Operação Lava Jato que eu acredito que aí em Portugal todos conheçam também. A Operação Lava Jato criou um cenário tão tumultuado na política brasileira que teve uma exposição midiática foi tão negativa para os atores políticos brasileiros que isso gerou um antagonismo não entre Lula esquerda e direita mas entre quem as pessoas identificavam enquanto políticos e quem elas não identificavam enquanto políticos. E nesse cenário todo emerge um antipetismo extremamente radical que foi muito bem cortado pela cara de Jair Então o discurso anticorrupção antipetismo antilula já estava já existia na sociedade brasileira há muito tempo e por muito tempo foi bastante fomentado pelas principais médias do país também. Inclusive o artigo do ResearchGate eu faço um levantamento sobre há um áudio rodando posso conseguir? Sim mas há aqui uma interação um ruído pois sim há um ruído qualquer mas sim continua continua vamos lá continuando então não vou massarmos muito tanto que a gente volta aí para que possam fazer suas questões meu Luiz tem o micro ligado só continuando então temos aí em nível de contexto que contribuiu para Bolsonaro ser eleito em 2018 a operação Labajado que desmoralizou a classe política como um todo e aí talvez o ponto mais interessante desse processo é que as pessoas não identificavam Bolsonaro enquanto político e até hoje se a gente pegar várias pesquisas ainda há um contingente da população dos apoiadores de Bolsonaro que não o identificam enquanto um ator político dos mais tradicionais do país isso pra mim é uma situação bastante difícil de lidar eu não preciso entender completamente então bom tínhamos aí a operação Labajado o antipetismo que explodiu com tudo e Bolsonaro conseguiu o apoio de uma das aulas mais organizadas no Brasil que são os evangélicos outra situação engraçada porque Bolsonaro se diz católico porém sua esposa é evangélica e ele conseguiu uma penetração muito grande no ambiente evangélico os evangélicos talvez por verem em Bolsonaro a reverberação de discursos que eles não tinham como manifestar com tamanha força computaram a campanha de Bolsonaro pra si e acharam nele de fato aquela pessoa que ia levar o conservadorismo evangélico neopentecostal adiante então quando Bolsonaro se dizia contra os gays contra Bolsonaro vinha falar sobre ser contra uma coisa que eles inventaram no Brasil chamada ideologia de gênero mas inventaram isso virou um mote muito forte Bolsonaro vem falar contra kit gay nas escolas contra as ideologias de esquerda do PT contra o comunismo que vai destruir o mundo isso encontrou muito eco no ambiente evangélico quando Bolsonaro vem com seu discurso Deus acima de tudo Brasil acima de todos quando Bolsonaro usa enquanto slogan de campanha um versículo bíblico isso fez com que uma grande parcela dos evangélicos aderissem à campanha de Bolsonaro e aí nós temos um fato interessante né pessoal porque os evangélicos no Brasil eles funcionam muito em sistema celular há uma multiplicidade muito grande de denominações mas praticamente todas funcionam em sistema de células de grupos de vida grupos de oração grupos de apoio que são bastante consolidados em nível comunicacional através do WhatsApp então nós temos aí um primeiro elemento que mais adiante eu vou comentar de novo que favoreceu bastante o discurso bolsonarista que é os grupos de WhatsApp dos grupos evangélicos aqui do Brasil bom vamos lá agora o que foi decisivo de fato para a eleição de Bolsonaro esses slides anteriores eu encaro como foi favorável decisivo a campanha online como ele tinha oito segundos de mídia tradicional ele teve que migrar toda a sua força para o ambiente digital para a web então ele tinha muito forte a sua página no Facebook que veio sendo construída ao longo dos quatro anos de pré-campanha como eu falei e também os seus grupos de WhatsApp além disso Bolsonaro ele sempre foi muito contrário aos médias tradicionais ele sempre demonizou muito o jornalismo os jornalistas e as empresas jornalísticas então ele adotou uma postura de não querer participar dos espaços tradicionais da comunicação política e eleitoral que são as entrevistas os debates e se concentrou onde ele próprio controlava a narrativa dos fatos no seu canal de Facebook em vídeos que ele postava também no YouTube e em outras mídias e principalmente naquilo que ele podia reverberar através do WhatsApp porque conteúdo extremamente direcionado para os grupos que o suportavam possibilidade de mobilização e estimulação a replicação desse conteúdo e também a possibilidade de você veicular várias fake news sem que sequer outros grupos sociais tomassem conta daquilo então você tem aí um ambiente que para comunicação utilizada pelo Bolsonaro no período eleitoral e ainda hoje foi extremamente salutar para a vitória ele conseguiu manter o controle da narrativa que ele criou para consolidar a sua base de apoio a sua base eleitoral que não sei até que ponto vocês acompanharam as eleições de 2018 não são aqueles 46% dos votantes nele no segundo turno é bem menos Bolsonaro desde aquela época até hoje ele tem por volta de 30% um pouco menos de apoio a gente chama aqui no Brasil de bolsonarista raiz aquele de fato que votou em Bolsonaro no primeiro turno e votaria no segundo turno e votaria no Bolsonaro até o fim da vida o restante dos votos de Bolsonaro que de fato contribuiu para a sua vitória foram os votos antipetistas o voto aqui no Brasil segundo turno segunda volta ele é mais um voto contrário a alguém do que em favor de alguém então Bolsonaro o que dá a eleição em 2018 foi de fato o antipetismo quem não queria ver o PT de forma alguma se viu meio que obrigado a votar em Jair Bolsonaro e isso deu a ele a maioria dos votos válidos então para que a gente tenha clareza aqui a campanha online foi importante porque ele controlou a narrativa e a possibilidade de disseminar conteúdo sem verificação no WhatsApp outro ponto que pode ser interessante também para analisar esse fenômeno é que no Brasil nós não temos ainda bastante totalmente horizontalizado acesso à internet à web há um contingente brasileiro que não tem acesso à web porém todo mundo que tem algum tipo de acesso tem acesso ao WhatsApp porque o WhatsApp ele faz parte do pacote gratuito de dados da maioria das operadoras então você não consome os dados que você paga no seu plano como nas populações é bastante carente maior parte dos brasileiros tem planos pré-pagos que são planos com baixíssima possibilidade de navegação na web mas como o WhatsApp é gratuito eles se comunicam muito e transmitem muita coisa através do WhatsApp e aí é o problema porque o WhatsApp você recebe muita coisa mas você não tem conta de checar nada porque você não pode clicar num link de repente o seu pacote de dados expirou e você não tem como acessar aquele link o que torna o ambiente perfeito para a discriminação de fake news sem possibilidade de checagem e aí outro fenômeno que aconteceu também em 2018 que julgamos ser decisivo para a eleição de Bolsonaro o Nuno já apresentou no vídeo foi a facada que ele tomou eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns conteúdos para a gente poder cristalizar o que eu passei de informação isso aqui foi um vídeo rodado pela campanha de Bolsonaro em nível de WhatsApp que a gente chama de uma fake news bem elaborada Olá sou Jair Bolsonaro e o tema de hoje é educação todos dizem que a educação é que poderá salvar o nosso país concordo contigo mas você conhece um currículo escolar estou aqui com uma menina logicamente maravilhosa minha filha Laura com 5 anos de idade e muitos de vocês nos questionam né por que o parlamentar deputado não bota tua filha em escola pública eu te respondo eu não boto porque o currículo escolar não é o daquele do meu tempo dos anos 60 e 70 ter sido tão criticado pela esquerda e pela mídia brasileira naquele tempo você tinha educação de qualidade agora e hoje em dia o que consta o currículo escolar lógico pra eu poder explanar sobre isso aqui eu vou tirar minha filha desse ambiente que esse ambiente que eu vou mostrar pra vocês agora é o que se encontra em especial nas bibliotecas públicas do Brasil Laura tchau tchau ou seja o que ele fala ali eu venho falando desde 2010 quando descobri o famigerado kit gay nas escolas e sempre falei não é apenas o kit gay é a questão ideológica tão ou mais grave que a corrupção em nosso Brasil olha só um dos livros que estão chegando nas bibliotecas das escolas públicas pra você que é pobre escolas públicas repito esse livro aqui o aparelho sexual essia um guia para crianças entre outras coisas por exemplo o menino pode gostar de outro menino e uma menina pode gostar de outra menina tá na cara que para o historiador né não o Vila mas quem fez esse livro aqui isso é normal o Vila denuncia também questão que eu falo há algum tempo o lixo as mentiras e as omissões no tocante a história a geografia e até mesmo acredite se quiser matemática mas vamos lá continua nesse livro aqui todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo e no meu entender isso é uma porta aberta para pedofilia também olha aqui transar como funciona enfia o dedo aqui ensina para o teu filho de 6 anos de idade ou para tua filha de 6 anos enfia o dedo aqui vou enfiar o dedo aqui enfia o dedo aqui olha o que aparece aqui lógico cada menino vai enfiar um dedo maior ou menor ali agora detalhe para o lado de cá outra folha enfia agora no outro lado aqui tem uma mulher aqui uma menina a gente vê aqui uma menina ou algo sexual dela aqui um buraco enfia lá e manda ficar friccionando olá pessoal esse primeiro vídeo não sei quem acompanhou ele já foi desmentido inúmeras vezes nunca existiu esse tal kit gay esse livro inclusive não era para crianças de 6 anos mas isso foi assim avassalador durante a campanha de 2018 foi uma das fake news mais veiculadas que mais tiveram acesso mais comentadas e que ainda hoje mesmo tendo sido desmentido inúmeras vezes em todos os canais da mídia tradicional há quem defenda que houve de fato um kit gay que havia um kit gay criado pelos governos petistas e isso gerou toda uma comoção principalmente nos grupos conservadores que apoiavam o Bolsonaro essa segunda peça é uma peça muito bem feita em nível estético também veiculada nos grupos do WhatsApp bolsonaristas que aborda a questão da eleição de uma maneira jocosa mas que deixa uma mensagem bastante clara para quem é simpatizante de Bolsonaro bom dia bom dia aqui é farmácia de manipulação data folha sim isso mesmo manipulação data folha então eu preciso que vocês manipulem o resultado para mim está com a prescrição aí sim está aqui deixa eu dar uma olhada aqui então aham tá hum essa composição não está mais sendo permitida pelo CRM conselho regional de medicina não não de manipulação mesmo o problema é que vocês estão pedindo aqui um percentual muito alto de uma toxina com alto índice de rejeição deixa eu ver ainda para 45% cara isso é completamente inviável tá essa toxina ela está com uma rejeição de quase 60% a gente infelizmente não pode se responsabilizar por uma manipulação desse nível a gente até manipula mas tem limite também quanto custaria não não se trata de valores amigo é uma manipulação altamente perigosa pode levar a morte de milhares de pessoas além disso olha só tem outras toxinas aqui ó coronelato de cirogomida e memamerdol de geralquimina as duas são toxinas praticamente inofensivas nessa nessa composição né mas como já tem os 35% de luizinax de corruptina fica fica perigoso tá mas o resto tá bom olha tem aqui ainda 8% de globostol de rook lucianídrico tá isso aqui é parcebo tem um monte de gente que acha que ajuda em alguma coisa mas não ajuda nada 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 e além disso é caro ó também tem outro problema aqui vocês utilizaram um componente vencido já aqui ó 11% de obtusina de silvamarinol esse componente já perdeu o princípio ativo dele há uns 4 anos atrás tá hoje em dia ele não serve mais pra nada na verdade ele só dá enjoo e ânsia de vômito isso porque é um componente gelatinoso inconsistente ai meu deus o que teria que ser feito então olha pra ficar mais realista a gente teria que aumentar bastante a concentração desse antídoto aqui ó que vocês pediram pra deixar só com 16% só que hoje em dia já tá todo mundo usando ele é tiro e queda ele é meio amargo mas resolve né qual um no destrato de bolsomitol não não Deus me livre esse aí nós queremos diminuir ainda mais impossível tira ele da receita tira fora impossível não não dá mais pra diminuir a concentração do bolsomitol se não a manipulação perde toda a credibilidade na verdade assim como tá já tá completamente sem credibilidade não cara não adianta tem que ficar do jeito que tá aí impossível peraí peraí eu vou fazer essa manipulação mas eu já vou avisando manipulação desse nível a cápsula vai ficar enorme o povo não vai engolir gostaria de um supositório o senhor pretende administrar o medicamento com cuspe ou sem cuspe com cuspe com cuspe eu tenho o ideal pro senhor é gazelato de Jean Williton então pessoal isso aí foi um material feito teoricamente por apoiadores do presidente lá dentro do então candidato Jair Bolsonaro e durante todo o processo a piada a jocosidade que acontecia havia ali uma brincadeira com o nome dos concorrentes de Bolsonaro nas eleições e também com o nome de Jean Willis e desmoralizando o estudo de pesquisa então assim isso foi um mote muito poderoso das campanhas bolsonaristas dos grupos bolsonaristas porque é uma coisa que a gente teve dificuldade de mapear aqui no Brasil é que não havia uma linha única de ação não havia um núcleo central da campanha do Bolsonaro vários grupos que compraram e computaram a campanha obviamente que nos bastidores articulados de alguma forma promoveram e produziram muito material e muito conteúdo que foi disseminado de maneira bastante ampla e sem possibilidade de rastreio a não ser que você fizesse parte de algum grupo desses você nunca receberia esse material e aí falando ainda naquele vídeo que o próprio Bolsonaro já divulgou sobre um tal kit gay tivemos esse outro material também veiculado por um apoiador do então presidente olha aqui pessoal olha esse livro aqui aparelho sexual e cia botou aquele na livraria Saraiva do shopping do shopping pátio em Olinda olha só que absurdo o livro que o Bolsonaro denunciou aí que mostrou no jornal nacional William Bonner que a esquerda brasileira disse que esse livro não existia tá aqui já chegou na livraria Saraiva do pátio Olinda deve estar em várias livrarias aqui não só de Olinda como do Recife de outras cidades aí o absurdo que a ideologia do PT e dos partidos da esquerda querem que nossas crianças a partir de 6 anos tenham acesso às escolas públicas brasileiras como eu disse esse tipo de conteúdo viralizou esse livro é um livro que existe mas nunca foi comprado pelo MEC nem era para crianças de 6 anos de idade mas isso para quem é já uma massa um pouco a crítica e que apoiava as falas de Bolsonaro e a pujança ideológico religiosa conservadora dele caiu como uma luva como eu falei teve o fato também do dia 6 de setembro de 2018 que mudou tudo foi a facada e aqui nesse momento na facada senhoras e senhores tem um fato que a gente precisa considerar como talvez um grande turning point do processo de comunicação de Bolsonaro Bolsonaro até então de fato ele tinha 8 segundos de mídia aberta tradicional e toda uma base de campanha nas redes sociais digitais porém a partir do momento que ele leva essa facada Bolsonaro passa a figurar diariamente em toda a programação de todas as emissoras de comunicação do Brasil ou seja ainda que não fazendo algum discurso político a sua imagem política do homem do mito que estava emergindo e tentou ser silenciado passa a conviver com toda a sociedade brasileira quase que 24 horas por dia até as eleições então essa facada que ele levou e aí há várias teorias da conspiração que não temos como entrar nela agora de fato fez aí uma mudança bastante radical talvez no que poderia ter acontecido nas eleições porque Bolsonaro então ele passa além de contar com todo o seu suporte não oficial com toda a sua atuação nas mídias da web ele passa a reverberar todos os dias na maior parte das programações jornalísticas em todos os canais de televisão o que obviamente auxilia na consolidação da sua imagem e no reforço da sua imagem nesse momento a ala evangélica abraça com ainda mais fervor a campanha de Jair Bolsonaro que obviamente consolida as teorias mais malucas da conspiração e partidos de esquerda que comunistas tentaram matar aquele que foi escolhido por Deus e o fato de Bolsonaro ter sobrevivido dá a ele toda uma aura mítica e mística como sendo ele próprio ungido do senhor isso para um discurso conservador religioso caiu como uma luva então esses foram os pontos que eu considero como os preponderantes para a eleição de Bolsonaro caminhando para o final vale lembrar que a campanha ela teve várias cabeças para além dos filhos de Bolsonaro Olavo de Carvalho esse senhor de óculos o orientador sei lá filosófico e espiritual deste grupo é uma das figuras talvez mais na minha leitura peço perdão a academia abjetas que podem existir mas que tem uma reverberação social grande dessas áreas mais conspiracionistas e o senhor Steve Bannon que em Portugal eu creio que todos conhecem muito bem também que estava por trás da campanha de Donald Trump e também por trás do Brexit todos sabemos disso e Steve Bannon que já teve vários momentos reuniões com o 03 filho de Bolsonaro Eduardo Bolsonaro que também já é sabido que participou com algumas orientações de todo esse processo da linha de comunicação bom essa aqui agora é só para constatar e consolidar o que eu havia falado Bolsonaro um ano após a facada ainda estava usando aquele fato como um mote para manter o seu discurso beligerante contra todos aqueles que não concordavam e não concordam com a sua forma de fazer governo em vários momentos ele colocou em dúvida até mesmo a Polícia Federal da qual agora ele é o chefe maior alegando que a Polícia Federal não tinha feito a investigação da maneira adequada é um completo absurdo porque a própria Polícia Federal já havia encerrado a investigação e aqui uma das minhas opiniões sobre o fato atualmente a gente vive um governo que carece credibilidade de legitimidade e postura Bolsonaro que já foi considerado pelos médias internacionais o Trump dos trópicos não consegue sequer ser dono de Trump porque nesse momento por mais que os dois tentem governar via Twitter Trump já aderiu à ciência e percebeu que não adianta o negacionismo Bolsonaro continua insistindo no negacionismo na hostilidade contra os médias de uma maneira muito mais violenta do que Trump e tentando de fato consolidar uma narrativa que está degenerando Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado em nível político os seus apoiadores principais já o abandonaram e atualmente ele está cada vez mais consolidando o seu grupo de por isso no início apoiadores raiz o que gera um grupo cada vez mais coeso porém cada vez mais desagressivo mais explosivo e isso dá um pouco de medo em grandes partes da população que está acompanhando com mais criticidade todo esse processo outro ponto importante é que vocês entendam também depois se possível tiver interesse pesquisem aí no Google o chamado gabinete do ódio que é um gabinete não oficial que funciona dentro do palácio do Planalto que é o escritório oficial do nosso presidente aqui no Brasil onde de lá saem as principais fake news contra todos os inimigos vamos dizer assim do presidente da república e do seu grupo o mais interessante é que desse gabinete do ódio já saiu até ataques contra o general Hamilton Mourão que é o atual vice-presidente da república que é o companheiro de chapa Jair Bolsonaro qualquer ator político que comece a destacar um pouco mais e por algum motivo entra em confronto com o Bolsonaro ou as teorias desse grupo é bastante atacado de maneira viral na web e nas redes de whatsapp esse grupo chamado gabinete do ódio é comandado pelo que se sabe através dos médias das investigações feitas pelos filhos do presidente em especial o Carlos Bolsonaro sob orientação de Olavo de Carvalho e Steve Bannon que continuam aí apoiando o nosso presidente essa é a seara que nos encontramos hoje de comunicação presidencial para finalizar minha apresentação e poder dar a parte a vocês todos através das minhas pesquisas e da minha atuação também na prática de campanhas políticas há uma regra que nós consideramos que ela é inquebrável uma eleição uma campanha só se torna vitoriosa quando há confluência desses três elementos o candidato certo no momento certo e fazendo uma campanha certa o candidato ele tem o seu background ele tem o seu histórico e ele vai ser o certo quando ele está mais próximo daquilo que o contexto estimula com que as pessoas os eleitores busquem o contexto ele vai dar o tom do momento eleitoral e dependendo do que estiver acontecendo naquele momento os olhos dos eleitores vão buscar alguém mais alinhado às suas expectativas e necessidades daquele específico momento portanto temas complexos como agora a covid-19 como a bandeira da violência como o antipetismo como o combate à corrupção que emergiram muito fortemente no Brasil em 2018 dão o tom que faz com que as pessoas olhem mais abertamente para determinados perfis de candidato cabendo então a essas pessoas apenas fazer uma campanha comunicacional minimamente inteligente e impactante para que conseguirem carrear a atenção dessas pessoas então através de momentos de relacionamento torná-las suas eleitoras então para quem julga que Bolsonaro foi eleito num golpe de sorte apenas ou para quem julga que foram apenas as mídias e redes sociais que o elegeram acho importante analisar esses três elementos aqui e todo esse histórico que eu vos apresentei até agora bom em nível de apresentação que eu tinha preparado é isso quis trazer alguns dados para que vocês pudessem contextualizar melhor o que é uma eleição no Brasil o tamanho da nossa complexidade aqui como as coisas aconteceram os elementos que de fato ajudaram o crescimento de Bolsonaro os elementos que na minha leitura foram os preponderantes para a vitória e o que está acontecendo ainda agora em 2020 já dois anos quase após a eleição mas que ainda mantém o país de uma tensão como se estivéssemos novamente todos os momentos revivendo um palanque eleitoral com ataques de todos os lados a grande diferença agora é que quem ataca é quem está no poder e que ataca todos os outros que não estão no poder é uma situação tanto estranha porque o que a gente vê geralmente na RealPolitik é que a oposição ataca a situação e não o contrário aqui a oposição sequer está atacando a presidência porque os próprios discursos que são propalados ali de dentro não dão espaço porque é tanta loucura que está emergindo todos os dias da própria ala bolsonarista que eu penso que os partidos de esquerda que os outros grupos políticos não estão tendo nem fôlego para conseguir contra-atacar bom pessoas aí estávamos nas minhas redes sociais a gente vai interesse também de mandar alguma questão a posterior e eu me acompanhar no meu site nas redes sociais estou à disposição de vocês como eu falei tem alguns artigos publicados que estão no ResearchGate também é só buscar aí vocês vão poder ter acesso a algumas coisas que eu escrevi sobre também essa questão política nacional estou à vossa disposição para questões agora se tiver alguma obrigado professor Marcos obrigado por esta apresentação fantástica ficamos todos muito elucidados sobre o que é que tem estado a acontecer no Brasil o que é que aconteceu nas eleições de 2018 agora abrimos agora aqui as inscrições para a vossa participação através do bate-papo podem colocar o vosso nome para entrarem numa lista por ordem de chegada tenho aqui já algumas participações por parte do aluno Miguel Andrade que coloca uma questão sobre a facada não sei vou-lhe abrir o microfone para que ele faça a sua questão Miguel Boa tarde a todos os presentes obrigado pela apresentação professor eu gostava de saber não sei se estão a ouvir sim eu gostava de perceber de que forma que o momento o ato da facada foi preponderante para a vitória de Bolsonaro na eleição se foi também utilizado o professor falou um bocado sobre isso e apresentou o facto dele passar a ter uma atividade 24 horas sobre 24 horas junto da população mas eu gostava de saber se o próprio utilizou esse momento na sua própria campanha para fazer também contra campanha a outros políticos ou outros partidos digamos que inimigos sim Miguel ótima pergunta o presidente príncipe do seu grupo usou também bastante desse expediente para contra atacar ou melhor para atacar os seus adversários principalmente os partidos de esquerda buscaram no histórico do atacante do presidente o Adélio Bispo uma pessoa que tem desequilíbrio mental que já foi constatado em nível psiquiátrico inclusive hoje ele foi analisado como imputável porque ele tem um desequilíbrio mental de fato ele havia sido por alguns anos bem acho que 6, 7 anos antes do ataque manter uma filiação breve ao PSOL que é um partido de esquerda então o grupo bolsonarista usou muito nesse ato para julgar que os partidos de esquerda queriam matar Bolsonaro então para além da exposição que ele teve naquele papel fragilizado de vítima de uma violência eles ainda conseguiram construir uma narrativa que culpabilizava partidos de esquerda pelo ataque ainda que foi extremamente amplamente comprovado que ele não tinha nenhuma ligação direta com o PSOL há muitos e muitos anos nunca fez parte de nada do partido e também não era membro de nenhum outro partido de esquerda ele simplesmente era uma pessoa desequilibrada ele tinha problemas mentais isso foi comprovado cientificamente depois mas também foi utilizado isso rodou muitas e muitas fake news em vários grupos de whatsapp teorias conspiratórias das mais malucas inclusive achando que ele estava aliado a pessoas dos mais estranhos grupos que você possa imaginar isso é uma coisa que os brasileiros são para criar teorias da conspiração é criativos agora foi tentado imputar aos partidos de esquerda a facada foi e por grupos de apoio ao presidente há aqui uma outra questão não sei Miguel se estás satisfeito com a resposta se tens mais alguma questão a colocar estou satisfeito eu acho que percebi e foi claro já na apresentação eu a minha questão era também se ele utilizou depois em propaganda política e se há por exemplo alguns exemplos disso ou o professor tem conhecimento disso vídeos onde ele utiliza esses argumentos folhetos digamos sim Miguel há várias falas do presidente inclusive na mídia oficial onde ele retoma essas acusações onde ele continua fazendo ilações a respeito do ataque que sofreu inclusive na época da morte de Marielle Franco se você pesquisar nos médias brasileiros há muitas falas dele dos seus apoiadores dizendo ou tentando insinuar que ele também foi vítima de uma violência e que não havia sido investigado da maneira correta que é o momento onde ele colocava em dúvida a própria Polícia Federal que já havia feito todo o inquérito e ele enquanto comandante maior da Polícia Federal brasileira então é uma situação bastante estranha e também houve várias charges várias fotos várias imagens que circularam nas redes e mídias sociais com esse mote obviamente essas mais descrachadas não viam muitas vezes dele agora do próprio perfil do Bolsonaro e dos filhos dele no Twitter houve muito material replicado insinuando isso usando deste ataque para insinuar que haviam grupos conspiracionistas nos bastidores de Brasília que ainda queriam derrubar o presidente inclusive tem uma charge interessantíssima que foi feita por um suposto apoiador que eu até usei ela em nível de comparação simbólica o desenho feito do Bolsonaro apoiado num suporte de soro com o nosso nariz e com sei lá luzes por trás e pombas e tal que é muito semelhante a uma charge de Hitler também utilizada na época da Segunda Guerra Mundial eu acho que a pessoa que fez a arte não entendeu muito bem as referências que tinha usado mas houve sim essa difusão há aqui mais uma questão da Lídia da Lídia que é aluna Lídia Mendes que quer colocar também uma questão ao professor Lídia boa noite boa noite não sei se está a me ouvir boa noite sim sim eu estou com imagem peço desculpa não consegui ligar a câmera mas mas ouvi perfeitamente obrigada por esta por esta conferência e pelas explicações a minha questão é esta relativamente à exposição que fez o Bolsonaro eleito nas eleições de 2018 estava ligado a um partido ao PSL mais um certo? sim sim pronto ele já era deputado federal e ganhou e ganhou as eleições aliado a este partido atualmente e se bem que eu percebi ele está sem partido certo? sim sendo assim e perante esse facto e aquilo que se tem se tem visto e tornado público atualmente na sua posição política estando eu cada vez mais agressivo e também isolado qual é o seu futuro político? perante esta nova conjuntura atualmente do Covid-19 e que penso que talvez daqui a alguns meses também será resolvido esta pandemia esta pandemia mas daqui a dois três anos qual será o seu político? e perante e perante a sua posição perante os eleitores e e e na sociedade social que está a sua posição cada vez mais agressiva e isolada qual vai ser o seu futuro político? eu gostava de saber a sua opinião e desde já muito obrigada agradeço a questão bom de fato é uma especulação que eu vou fazer aqui agora Bolsonaro ele nunca teve um enraizamento muito grande nos partidos políticos mesmo tendo exercido sete mandatos consecutivos enquanto deputado federal em Brasília ele nunca ocupou nenhuma comissão ele nunca ocupou um cargo de relevância no cenário político nacional quando foi eleito ele foi eleito por um partido que não existia praticamente a gente chamava de sigla de aluguel porque não tinha representatividade política alguma no Brasil o PSL era um partido bastante pequeno então foi mesmo um momento que ele precisava de um partido para o acolher e ele fez uma coligação com o TRTB que é o partido do vice-presidente o Hamilton Mourão que também havia entrado há pouco tempo no partido de lá para cá ele brilhou com toda a sua base de apoio o PSL rachou completamente Bolsonaro sai do PSL mas o PSL continua e continua num problema muito sério de racha interno Bolsonaro hoje ele não tem uma boa interlocução com o Congresso Nacional com todos os outros partidos e nem com os presidentes dos poderes legislativos do Congresso da Câmara dos Deputados o Rodrigo Maia e do Senado Federal Davi Alcolumbre ele vive numa uma sensação ou numa sintonia de agressividade com o Supremo Tribunal Federal com os nossos ministros aqui do Brasil constantemente levantando situações complexas e muitas vezes também sendo ele sendo tolhido em suas determinações mais agressivas vamos dizer assim por juízes do STF e Bolsonaro hoje ele está consolidado dentro do seu grupo de apoiadores o governo Bolsonaro é importante que todos entendam ele tem uma vantagem em si que é um apoio dos movimentos neoliberais então Bolsonaro ele se valeu de toda a perspectiva ideológica religiosa dos evangélicos essa massa conservadora e também ele deu espaço aos neoliberais da economia esses neoliberais já tinham feito um bom trabalho no Congresso Nacional já desde o governo Michel Temer então muitas medidas e digamos assim as reformas mais profundas que foram feitas no Brasil e continuam ainda tentando serem levadas adiante reformas mais liberais de economia nessa perspectiva de Estado mínimo já estava em movimento no Brasil Bolsonaro só se aliou a ela porque era conveniente naquele momento então Bolsonaro se mantém hoje enquanto um presidente que não tem muita pressão política nas ações do Congresso o Congresso que muitas vezes tem tocado uma agenda a despeito de Bolsonaro cabendo a ele chancelar ou não ou ser derrubado e perder ainda mais capital político e nesse momento a gente tem especulado que Bolsonaro está se colocando numa posição tão oposta a todo o cenário político que vão sobrar a ele duas possibilidades uma que alguns aqui já estão levantando que é de um impeachment porque ele tem na sua fala agressiva constantemente descumprido coisas que são muito caras à população brasileira e ao cenário político brasileiro também então há já um burburinho de impeachment que eu acho pouquíssimo provável porque a gente não tem clima para ter impeachment novamente no Brasil agora principalmente por conta da pandemia ou e aí uma teoria que eu já levantei em alguns momentos também e há outros pesquisadores que têm pensado nisso uma renúncia ser renunciado e aqui é uma especulação minha porque ele renunciando ele conseguiria manter os seus direitos políticos e conseguiria um discurso uma narrativa muito fácil de ser um grupo de apoio que poderia mantê-lo ainda com potencial de eleição em 2022 tem essa questão também agora do jeito que ele está não tem possibilidade de governo não há governabilidade ele não tem ele está numa situação agora vocês estão acompanhando em Portugal onde ele tem um ministro da saúde que é muito mais relevante importante que ele que conta com muito mais apoio social que ele e ele não tem coragem de demitir o gajo porque demitir o gajo agora é assumir qualquer problema que aconteça daqui por diante ou seja ele está se enfraquecendo a cada dia e ao invés de tentar amenizar essa agressão esse derretimento todo ele dobra a aposta cotidianamente o que na minha leitura o está empurrando ou para o impeachment ou para uma renúncia calculada para manter direitos políticos manter uma narrativa consistente na perspectiva dos seus apoiadores e aí um capital político que ele pode continuar explorando do lado da oposição a tudo que está aí que é o que ele tem feito até hoje no próprio governo obrigado entender com como é que o Bolsonaro vai conseguir justificar a sua falta de ação e o negacionismo face à pandemia do covid e os seus efeitos no Brasil junto da sociedade brasileira e dos seus apoiantes principalmente evangélicos etc tendo em conta o progressivo aumento do número de infectados e infelizmente do número de mortos Olha Maria excelente questão aí temos um impasse agora porque como eu disse Bolsonaro ainda é suportado por um bom grupo de evangélicos e alguns dos principais líderes evangélicos de fato estão reverberando o discurso negacionista do presidente estão se contrapondo ao isolamento preconizado pela Organização Mundial da Saúde e também pelos governadores e prefeitos do país isso está gerando um embate muito grande Bolsonaro optou em ir por qual caminho bater na tecla de que esse confinamento vai gerar muito desemprego e o desemprego vai gerar caos social e o caos social vai gerar violência coisas que o brasileiro tem bastante medo nesse momento ele continua insistindo nesse ponto até porque no Brasil pelo tamanho do Brasil pela dificuldade cultural que nós temos aqui e educacional também as pessoas parecem que não se aperceberam do quão grave é essa pandemia hoje eu pude perceber aqui da sacada do meu prédio que o movimento da cidade já voltou assim intenso novamente as pessoas não estão levando a tão sério o problema da covid aqui no Brasil e isso dá a ele algum respaldo nesse negacionismo porque muitas pessoas pensam 210 milhões de habitantes não é todo mundo que até agora perdeu algum parente direto tem proximidade de algum caso real que o impacte pessoalmente então quando isso não alastrar de vez e se tornar um problema cada vez mais grave ele continua tendo espaço de manobra para insistir nessa questão vai perder emprego vai ter violência o povo vai passar fome tem que melhorar tem que diminuir essa restrição e isso encontra eco em muitas parcelas da sociedade infelizmente nesse final de semana teve manifestação em São Paulo de pessoas na rua se mobilizando gritando contra o governador que está com medidas austeras em relação à mobilidade social para tentar diminuir a pandemia lá e São Paulo já tem vários e vários casos e várias e várias mortes inclusive então nós temos um processo que talvez Maria ele não tenha que se justificar porque ou ele como eu falei vai se manter aliado aos negacionistas infelizmente os negacionistas vão ser negacionistas até a morte vão sempre culpar alguém vão achar que a culpa é do ministro da saúde que não fez algo além que poderia ter feito Bolsonaro também ele está com o discurso da cloroquina e da hidroxicloroquina são medicamentos que não tem comprovação científica para tratamento da covid mas algumas pessoas acham que podem ser utilizadas e aí ele está insistindo nisso ao arrepio de toda a orientação da Organização Mundial da Saúde do Ministério da Saúde e isso cria alguns ganchos narrativos que ele pode utilizar depois morreu muita gente porque não quiseram usar o remédio que eu falei olha que ele não entende nada de medicina tem muita gente sem dinheiro e passando fome porque não quiseram liberar o povo para trabalhar como eu falei então para o grupo que o suporta que o dá apoio que é o grupo mais radical mais negacionista mais ligado as mitologias religiosas ele vai continuar sendo o que ele é o mito a pessoa que é mal compreendida a pessoa que todo mundo no mundo inteiro só age para tentar tirar do poder um poder que foi conferido pelo próprio Deus é esse o tipo de eleitor é esse o tipo de brasileiro que nós ainda temos reverberando os discursos do Bolsonaro o negacionismo de Bolsonaro e que vão continuar concordando com ele mesmo após milhares de pessoas morrerem nas ruas do Brasil infelizmente é uma realidade que nós estamos tratando do Brasil hoje Obrigado professor Mariana, tudo bem? Muito obrigada Sim, está ótimo muito obrigada pela sua resposta Vamos passar agora a palavra ao João Moura Ferreira que também quer colocar uma questão ao professor Marcos Sr. Marcos Boa tarde ouve-me bem? Está a ouvir? Boa tarde Está a ouvir? Sim, sim Sim, sim João Está a ouvir? Sim, sim Ah, ok professor Obrigado Muito obrigado Ora bem o presidente Bolsonaro infelizmente fez algumas afirmações enfim me parecem despropositadas nomeadamente a questão da gritezinha contudo vi há pouco tempo uma notícia que também me pareceu significativa nomeadamente que algumas dessas afirmações que ele fazia publicamente estão neste momento a ser de alguma maneira como é que eu posso dizer substituídas por uma voz mais pacífica e mais inteligente creio que se trata do general Mourão é verdade há alguma tentativa por assim dizer de retirar esse protagonismo que não está a ser bom para ninguém e por uma voz mais tranquila a comunicar com a população e com o povo? Perdão no final Nota-se realmente alguma tendência de lhe tirar algum protagonismo nessas afirmações mais polémicas que ele tem feito e ser substituído por uma voz mais tranquila e mais pacífica? Perfeito 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 veja bem isso tem acontecido cotidianamente o vice-presidente general Hamilton Mourão constantemente vem a público para tentar amenizar ou tentar desviar o foco de alguma das falas desastradas do presidente há quem diga também que até hoje o atual ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta não foi demitido porque militares que estão dentro do governo Bolsonaro não o permitiram que fizesse eles pressionaram para que Bolsonaro não demitisse o Luiz Henrique Mandetta que é a pessoa que de fato tem aí tocado o combate à covid de acordo com as normas e o que é previsto pela Organização Mundial da Saúde o ministro da saúde aqui inclusive ele é médico então ele tem know-how para poder atuar nessa causa outros que também vira e mexe vem tentar apaziguar um pouco a Seleuma são os presidentes da Câmara Federal Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre que tentam minimizar a importância das falas do presidente então há sim um movimento para tentar aplacar essas falas mais desastradas porém e talvez esse seja o mais grave quando o presidente se sente de fato pressionado ele até vem a público como fez no seu último pronunciamento à nação através dos médias tradicionais e ameniza o discurso só que no dia seguinte seja pelas suas redes sociais seja por uma perdão interação com jornalistas ele fala alguma bobagem de novo xinga alguém e bota a culpa nos governadores por exemplo bota a culpa no ministro fala que ele pode demitir quem ele quiser ele tem o poder da caneta então o que parece é que há sim uma força de bastidor do governo brasileiro hoje que tenta segurar Jair Bolsonaro mas Jair Bolsonaro se debate como uma criança de 5 anos que está chateada com a vida essa é a nossa realidade por isso que a gente tem pensado aqui que os caminhos mais prováveis são de fato uma um futuro impeachment talvez ou uma renúncia ser anunciado responde sim 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 o comportamento do presidente Bolsonaro tem outros paralelos o presidente Trump tem um comportamento semelhante também e Boris Johnson antes de ser entrenado também o tinha é possível haja esperança que eles de alguma maneira mudarem o seu enfim as afirmações que têm feito mas eu apostava mais que mal eles tenham alguma margenzinha quando estas coisas aprenderem um pouco ele vai se livrar de todas as pessoas que lhe fizeram frente a começar pelos ministros da saúde sim sim assim que ele tiver condição eu também acho que ele vai fazer isso como já tem feito várias vezes até hoje esse um ano e pouco do governo Bolsonaro todos os ministros que tiveram algum protagonismo a não ser Sérgio Moro que é o atual ministro da justiça e que atualmente está bastante sumido vamos ser sinceros foram defenestrados então você teve um general que era ministro do Bolsonaro que foi demitido sempre que alguém se destaca sempre que alguém vai de encontro ao que é dito pelo presidente ou pelos filhos do presidente essa pessoa é demitida no caso do Mandetta agora na saúde é porque realmente Bolsonaro não achou ainda o espaço para demitir porém na semana passada dois outros ministros de Bolsonaro o Nix Lorenzoni e o Osmar Terra isso teve uma gravação dos dois que foi veiculada aqui pelos médias que estavam confabulando para demitir Mandetta o ministro da saúde estavam buscando artifícios para que o presidente pudesse demiti-lo então o cenário dos bastidores da política brasileira hoje é dos mais tenebrosos possíveis de fato ele dá aí baile em qualquer roteirista de qualquer seriado da Netflix nessa área da política Muito obrigado professor Obrigado Obrigado João Temos que terminar há aqui mais uma intervenção de uma pessoa que não é aluno que é o Filipe Mendes e que ele coloca a questão sobre o WhatsApp portanto sabemos que o Bolsonaro utilizou e utiliza muito os grupos de discussão especialmente o WhatsApp que em 2018 alcançou 120 milhões de utilizadores brasileiros não sei professor se quer comentar sobre esta questão do WhatsApp Então o WhatsApp ele é a ferramenta de primeira hora desses grupos como eu falei ele ganhou muito ela ganhou muita relevância por conta da sua capitalidade para além disso haviam grupos já antes da campanha do Bolsonaro grupos religiosos grupos dos caminhoneiros nós tivemos vocês se recordam ali no início de 2018 uma greve de caminhoneiros que foi brutal para o nosso país e havia muita mobilização entre eles através dos grupos do WhatsApp então os grupos do WhatsApp mesmo com suas limitações quantitativas eles são eles acontecem a nível exponencial são milhares e milhares de grupos e também listas de transmissão que já sendo que tem tanta limitação mas o mais importante é que há sempre pessoas que mobilizam esses grupos em qualquer situação em qualquer grupo do WhatsApp há aquelas pessoas que são os mais preponderantes na divulgação e na comunicação e uma grande maioria que apenas acompanha os conteúdos que são ali disseminados e isso acontece em todo tipo de grupo e não é diferente nos grupos bolsonaristas nos grupos que já existiam e foram introjetados ali algumas figuras para tentar mobilizar o debate isso foi proliferando e até hoje é utilizado com grande maestria eu posso dizer por esse pessoal tanto que houve também uma investigação agora ao final das eleições de disparos de mensagens por robôs disparos ilegais nesses grupos de WhatsApp não sei se vocês chegaram a acompanhar isso aí na mídia portuguesa então há ainda essa mobilização esses grupos não pararam a eleição acabou mas eles continuam existindo continuam reverberando bastante fake news eu tenho algumas fontes que fazem parte de alguns grupos de maneira anônima e eles já me falaram claramente continua ainda havendo muito disparo muita fake news e os grupos não pararam desde as eleições agora o que está ficando claro para a gente é que isso dá conta daquele grupo mais condensado aquele pessoal que aderiu a Bolsonaro pelo antipetismo já está desistindo já está percebendo que o caminho foi ruim e isso com essa atitude cada vez mais agressiva de Bolsonaro e o que eu costumo falar aqui ele cada vez mais freia para convertidos ele fala dentro de bolhas que estão ficando cada vez mais herméticas mais condensadas mais pressionadas e isso vai gerar em algum momento alguma alguma explosão alguma agressividade emerge quando há essa condensação de energia e aí eu posso dizer a vocês que faz parte na minha pesquisa do doutoramento de um artigo que eu estou escrevendo também para publicar em breve alguns elementos são importantes talvez preponderantes para que haja essa condensação dessas pessoas juntas a Bolsonaro que na minha leitura é um elemento do ressentimento a gente consegue mapear são grupos de pessoas extremamente ressentidas com algo na história delas ou algo na história do país talvez uma emergência de classes mais humildes em algum momento que para algumas outras pessoas foi um absurdo porque é uma questão classista forte ainda no Brasil há pessoas que são ressentidas porque governos petistas deram muita liberdade ou muito apoio a minorias que elas não concordam como os homossexuais como os grupos LGBT por exemplo como negros então esse tipo de sentimento que já havia nas pessoas que fazem parte agora desse grupo de suporte de Bolsonaro é algo que já é intrínseco a eles isso vai perdurar então aquela questão que a Mariana me fez de como é que ele vai se justificar perante o grupo de apoio ele não vai precisar porque a causa pela qual eles lutam não é uma causa do racionalismo político da real política e pragmática que preza o bem-estar mínimo à sociedade mas é um tipo de comportamento político que preza apenas aqueles que rezam naquele modelo de cartilha que tem aquele tipo de sentimento que se antagonizam com o resto do mundo mais liberal mais livre ou que os constranjam ou os confrontem suas crenças por esse motivo que essa dinâmica do WhatsApp continua e vai continuar por muito tempo ainda com bastante força porque são pessoas que estão muito mais alimentadas pelo seu ressentimento próprio e aí encontram nessa fala agressiva e aberta de Bolsonaro a interlocução o orador que eles não conseguem ser o espaço que eles não têm para pôr para fora toda a sua indignação com esse mundo que é cada vez mais gay que é cada vez mais anticristão e assim por diante então há elementos de base aí que tem um simbolismo muito forte a gente não pode desconsiderar não é simplesmente um jogo de retórica vazia mas é um jogo de construção de narrativas ancoradas em sentimentos profundos de um simbolismo bastante mobilizador eu posso dizer para vocês Obrigado vamos ter que terminar quero agradecer em nome da Universidade Autónoma de Lisboa e da Autónoma Academy a intervenção do professor Marcos Marinho que além de professor é investigador e também é profissional nesta área gostaríamos muito de agradecer eu penso que os alunos da prós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica ficaram esclarecidos sobre sobre o que é que está a acontecer no Brasil portanto é um estudo de caso e ficámos todos muito elucidados sobre sobre estas questões do marketing político e da comunicação política atualmente portanto que envolvem estas questões das novas tecnologias da comunicação e da informação das redes sociais das plataformas digitais quero agradecer Marcos e com certeza que teremos mais oportunidades para vir para trabalhar em conjunto e para colaborar conosco eu que agradeço no convite reitero que estou à disposição de vocês espero também poder participar mais vezes e poder desenvolver algum tipo de trabalho e pesquisa com vocês como eu disse aos alunos todos que acompanharam estou nas redes sociais meu site esteve presente na apresentação o tempo todo acho que não sei se vai estar disponibilizada depois esta apresentação mas nas redes sociais estou ao dispor de vocês também e precisando de alguma informação ou quiserem bater algum papo continue com a gente eu tenho muito material também no meu canal do Youtube que eu comento sobre a política nacional e também é M Marinho MKT é só procurar que tem muito conteúdo por lá obrigado a todos Marcos nós gravamos esta esta conferência portanto eu depois enviar-lhe por e-mail a apresentação e possivelmente não sei se para que efeitos poderemos utilizar se para pequenos vídeos nas redes sociais da universidade depois solicitaremos uma autorização específica para o efeito está bem Marcos? mas por mim sem problema se vocês me mandarem o link eu vou postar no meu canal do Youtube então não há problema algum as minhas opiniões são bastante explícitas obrigado professor e adeus obrigado adeus boa noite a todos para o efeito para o efeito Obrigado.